VOLTAMOS! Êêêê! Muita animação! Vamos voltar pra cidade de New Bark e ver o que o professor realmente tem debaixo das calças. O quê? Vamos lá! O que aconteceu com você quando eu era pequeno, Dong? Porque tudo você tem que levar pra isso lado. Como assim? Eu ainda sou pequeno. Eu tenho 8 anos, você não sabia? O quê, Dong? Você já coletou as 8 insígnias? Isso é tão legal. O professor está esperando por você. Fala. Fala, careca. Olá, Dong. Você nunca para de me impressionar? Graças a você, minha pesquisa está indo muito bem. Leve isso como um agradecimento. Eita, eles da Master Boss! Eu adoro como ele casualmente te dá Master Boss. É a parente da Master Sword. Então, essa bola tem 100% de captura qualquer Pokémon. Tá, ele está falando uma coisa importante. Ele fala que um grupo de Kimono Girls estão procurando por nós. Por que será? Dong? Pessoas estão falando sobre você. Essas pessoas fofoqueiras aí. Acho que essa deve ser a forma mais tosca, né? Que a gente ganha a Master Boss. Eu ouvi que você ajudou as Kimono Girls. Tá. Então, a gente ainda tem que ir lá falar com elas. Tá, calma a boca. Ele falou onde elas estão. Estão no teatro de Krutik. Então, vamos lá, né? Porque esse episódio... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. É, talvez. Crobato. Eita, vai doer. Cadê? Cadê? Aqui? Eita. TUDE! Como? Como isso é possível? Como eu posso perder para meras Kimono Girls? Você é fraco? Você estava me olhando? Ha! Isso mesmo. Eu nunca pensei ser derrota... É... Nunca pensei que derrotar 5 Kimono Girls seria tão difícil. Eu fui totalmente estraçalhado. Nossa, realmente? Tá. Ele é um fracote que só sempre perde. Sim. Pior rival. Apesar dele sempre comer a gente quando a gente luta contra ele. Pior rival. Acho que o Kimono Girls não são tão fortes assim. Vocês vão ver. Eu não sei como ele não ganhou danos. Deixa eu lá pegar o Ampere. O Josival tá almoçando aqui. É. Se vocês ouviram, alguns... É o Josival. Com sua marmita com ovo. Eu nem come de boca aberta. Ai, velho. Vai lá. Vai lá. Então a gente vai ter que lutar com elas. Foi a marida do... A marida. Que arrumou o armamento dele. Ah, bem vindo. Meu nome é Zuki. Eu te encontrei em Violet. Mas para trazer de volta... Oh oh. Nós precisamos de alguém com... Com uma forte relação com os pokémons. Nós perguntamos pelo professor pokémon... Senhor pokémon para dar esse ovo misterioso. Para qualquer um que ele visse potencial. O ovo eventualmente foi dado para o... Do mister... Do... Senhor pokémon para o professor Elmi. Então para você. E ele está agora apodrecendo do computador. Vamos trocar com você. É bom, né? Eu vou te testar. Você está pronto? Tá tudo bem. Uma não fala nada demais... Sim! mic HOY chyba chato. Ela vai testar como é o nosso vínculo com os pokémons. Ah! Essa animaçãozinha legal. A kimono girl Zuki ela tem um... Eita Pokémon errado. Opa! Opa! Olá irmão. Falou, irmão Essas 5 Kimono Girls Tem as 5 evoluções do Eevee Então é Todas as 5 que existiam na época De Gold Seaver, pelo menos Eito, spoiler Spoiler mesmo, e aí? Ambryon é do tipo noturno A gente nunca viu A versão shiny dele é muito legal As partes amarelas dele são azuis É mó legal Acho que é o dos shinies das Eevee Das Evoluses do Eevee que eu mais gosto É o do Ambryon O do Pirilpil é mó feio É verde o bicho Parece um elfo Parece um orc, sei lá O Vaporeon é legal O Vaporeon é meio roxo É roxo É meio roxo, meio rosa, sei lá O do Ambryon eu acho mais legal de todas O Ambryon fica parecendo coisa de Tron O Jotel eu acho que ele é meio verdinho O Flareon é amarelo Ae, saco peludo Pronto, venceu É isso que você perdeu, Cebola Ele perdeu pra isso O Silvion é azul O Silvion? Ah, é verdade O Silvion é azul Até que eu dei o meu nome O nome do meu de Rosa é gay Porque ele quer ser azul agora Ela é a que a gente encontra na floresta de Ilex Então não eram as mesmas sempre Elas sempre foram diferentes É a Naoko Sabe, aquele toque de cinco irmãs gêmeos E aí você casa com uma Mas ao melhor, descobre que você sempre Teve encontros com outras Eita Olha lá, dois bigodinhos Uhul Eu tô com muito sono Eu estou vendo dois bigodinhos Os dois Estrelas rápidas Acho que em japonês é Speedo está Por isso que é estrelinhas Aê Pirupiu Matou seu irmão Tenho orgulho disso Aê, saco peludo Matou o irmão pra mostrar quem é o mais forte Ele teve ódio Você é um ótimo treinador Eu lembro de você seguindo o Capanga da Equipe Rocket Eu devo te agradecer Tá, dá isso Ela é a Mickey Flareon, eu acho que é o pior das evoluções Ele é o mais ruimzinho Quanto aos status Ah, mas eu gosto do design dele Eu gosto de todas as evoluções Eu gosto Só que comparado aos status Eu acho que o Flareon é o pior Ele é mais de ataque Mas tipo, ele não tem muitos ataques Que Que compensem isso Ele aprendeu Ele consegue aprender Flare Beats agora Nos últimos 200 Ah, sim É Mais recentemente Puffar o Flareon Por favor, não mata Ai meu Deus, Edward Falou, Edward Falou, Edward Quer botar o botão só Na Oh, belezinha Eee, queimou Queimei Só porque eu falei que ele é o pior Queimou a língua Out Bzz Out Out Bota Bota Blast Resort Eita É o ataque que tira o dobro, eu acho Quando ele é o último ataque que existe Nos seus ataques Ae, ataque psico Por favor Não Mas pra você acabar com todos os pps Pra poder usar Eu acho que você nunca vai usar Pelo menos usar o efeito dele Ah, espírito de luta é excelente Ela foi a que ficou presa no gelo Que as sandálias dela ficou conservadas no gelo Congeladas no gelo Eu queria ter deixado ela lá Eu achei que ela ia ter o Vaporium Só porque tava congelado o gelo Mas Vaporium é de água, não é de gelo Eu sei, mas ele é preto Ataque de gelo, Josifal Interessa, interessa É de água Gelo é o que? Gelo é água, ué Água congelada Isso é uma coisa meio bizarra Os pokémons de água e de gelo Eles na verdade são de água Porque eles Água e gelo é água Eu gosto de separar gelo e água Falando que gelo é mais frio Do que Pode ser tipo coisas frias no geral Então na verdade é do tipo frio Tipo frio Não, mas é tipo Tipo noturno, sabe? Em japonês é tipo mal O nome é tipo mal Então se os pokémons noturnos são maus É tipo incapetada É Incapetada é o Rondun Aquele cachorro do capeta Ah, belezinha, viu? Oh, belezinha Morreu Acho que o nosso pokémol tá meio comido agora Ataque desgraçado Ouch Ah, perdi E aí você pergunta Como que o Cebola perdeu pra elas, né? Como? Eu não vou perder É, como eu falei Cebola é o pior rival Nossa Ele só aperte e fica falando que os outros dizem que são fracos Eu fico tipo Um, quatro Um, cinco A gente só viu ele apanhando até agora Ele apanhou do lance Ele apanhou dessas mulheres Beleza John tem um desgraçado John tem um dos mais fortes Das evoluções Até que vocês estão vendo ele estraçalhar o nosso time Ai, ai Tá bem nosso time Vai, saco peludo, sua vez Ae, saco peludo Primeiro pokémon que você mata Boa Roubou o kill de alguém Saiu Nara Acabou Só é, vai dar Ah, falta o Vapurion É, belezinha Eu sou a última Tá, tá, tá O mal dela é Kuni Se for É, Kuni Kuni é país em japonês É, eu ia falar isso É país em japonês Deixa eu recuperar, né Porque meus bichos País, nação, etc Eita Eita, que empolgante Vapurion É um peixe Acho o Vapurion muito feio Ele é mais feio Ah, eu não acho ele feio Eu acho ele feio Eu gosto do Vapurion Mas eu acho que ele é muito feio Essas coisas de peixe Essas coisas de peixe dele Eu acho muito feio Eita Eita, nois Brutossaur, meu Deus Estou falando Brutossaur, meu Deus Morreu Não Droga Quer saber quem vai matar Ele não vai matar Tomara que mate Não com essa velocidade Ha Ha, ha Para isso que serve prioridade Por favor, mata Não sei se vai matar Mas por favor Ai, droga Parece que tinha matado Ai, meu Deus Sobrevive, saco peludo Como que o Cebola conseguiu perder Calma, rapaz Elas nem são tão difíceis Calma, menino Nossa, mano Só ficou um paro Calma, menino Não tenho muitas opções Tem que usar o Max Potion Eu normalmente nas minhas Play True Nunca uso o Max Potion Porque ele é tão, tipo Não, ele não é OP Mas, tipo Ele é quase OP Então, sabe aqueles itens Que você não quer usar Por serem muito bons Aí você acaba nunca usando Sim, eu nunca uso o Max Revive É, então Tipo Sempre acontece essas coisas Eu também não uso o Max Revive Full Restore eu uso Porque na liga eu uso sempre Ae, derrotamos Yey, Ampere Kune, derrotamos o país inteiro Ah, Ampere, olha pra frente Ah, nós não estávamos erradas sobre você Você realmente é É A gente ganhou o sino transparente. Nossa, essa menina fez o sino. Fez a casa inteira treme. Irmã! Irmã! Eu vi uma grande sombra de um pokémon em cima da torre do sino. Será que pode ser? Doug, nós estaremos na torre do sino. Estivemos lá. Quem será? Quem será? Nesse momento que eu queria jogar a outra versão, só pra ver a diferença nisso. Olá! Não que essa parte seja diferente nas duas versões por algum motivo, eu não sei. Ah, não lembro. Eu não sei como que é no Soul Siever. Deixa eu recuperar, né, meus bichos. Meus bichos estão comidos. Quanto tempo está aí, Josival, menino? Dois minutos. Dezesseis. Dezesseis? Então... Seis minutos. Então... Não. Calma aí. Será que é preciso de H&M, ela? Não. Não? Então beleza. Calma. Na torre do sino. Uuuu. Não. Uuuu. Deixa eu passar no centro... Comprar umas bolas. Por que, né? Você já imagina um pouco que... Eita! Lançou o Bendy. Mamãe tá comprando umas coisas ali. Tá rica! Quer dizer, é com o nosso dinheiro, né, então. Vai saber onde ela comprou essas coisas, né? Porque não tem nenhum lugar que vende essas coisas. Comprou no mercado negro. É, combinou da internet. Comprar dez. Comprar dez. Se preparem com muitas pokebolas. Sim. Fate ou acho que já é suficiente. Pegar bastante ultra bom. E pronto! Pronto garoto! E no próximo episódio, criançada linda do meu coração. Sai da Fate Run. E as feias também. É, e as feinhas do meu coração também. Aí você decide, né? Ou você é das bonitas ou você é das feias. Aí você decide. Tem esse cara aqui. Que ele tá bloqueando o caminho. Do... Uh oh! Tá, calma. 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 Então ele nos permite passar. E bem-vindos ao lugar mais bonito de Jotô. Calma. Calma. Não é aqui. E não tem nenhuma música. Falou. Até o próximo episódio. Vamos ver o que tem pra frente. Até. Tchau. 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 Tchau.